Muita gente, muitas tortas, mais de 30 mil pedaços vendidos no maior festival de tortas do Paraná. E quantas opções, holandesa com nozes, torta de amora, damasco com chocolate branco e ainda as salgadas. Para saborear uma boa torta é preciso, é claro, ter muita paciência. Olha só que fila, tudo isso para chegar nesta banca, a mais tradicional do festival de tortas. Afinal, são receitas de quase 100 anos, todas feitas aqui em Carambi. Vale a pena a torta, é boa? Vale, vale, com certeza vale a pena. Você vai enfrentar toda essa fila, vale a pena? Com certeza. Nesta banca, a pioneira dona Clery, descendente de holandeses com receitas especiais. A gente trabalhou já várias semanas, umas três semanas que a gente está lidando para se preparar. Aonde que veio essas receitas da família mesmo? Algumas da família e outras a gente vai tentando, pesquisando e fazendo, né? E adaptando as receitas holandeses para o brasileiro. Com as mesas cheias, valia saborear a torta mesmo em pé. O José Mariano levou a família de Ponta Grossa e gostou. Gostei muito, eu estava comentando com meus filhos aqui, que é doce, mas é um doce que não é enjoativo, que come e quer comer mais. Já o Cleiton fez o mesmo programa, levou a família, de Castro. Está muito delicioso aqui, vim com a família, está muito bonito aqui, a organização, muito bem feita, está uma maravilha. E quem é da família de confeiteira, elogia ainda mais. Uma delícia, ainda mais preparada pela minha tia, fica mais gostosa. Mais de 6 mil pessoas passaram pelo festival, bom para a cidade quase holandesa. O segundo festival com sucesso desse, já superou o número de visitantes do ano passado, dessa hora. Então, nós estamos muito felizes mesmo e o povo da região aqui está prestigiando o nosso evento. Eu acho que é um evento que cada vez mais vai ter sucesso. E a gente fica feliz pelas pessoas que estão participando aqui também, as torteiras, que cada vez vão tendo mais oportunidade de se desenvolver. E, estava conversando agora mesmo, nós temos que trabalhar com outros produtos também, além da torta, né? Nós temos que desenvolver mais produtos aí na região. Então, é um sucesso e nós ficamos muito felizes. E agradecemos também a participação de todos os campos gerais aí e de pessoas de fora também que estão nos prestigiando.